Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e pode ser que vocês tenham visto aí nos últimos dias, nos últimos tempos, lá na rede vizinha, no TikTok, no Instagram, rolando aí boatos de que teremos um novo WhatsApp, né, de que será feito aí um novo WhatsApp, que o governo irá fazer esse novo WhatsApp e nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre isso, eu vou ler uma matéria aqui junto com vocês pra que a gente consiga entender melhor como que vai funcionar isso, se é boato, se é real, né, Enfim, vamos saber tudo sobre isso, então já deixa o like aqui no começo do vídeo se vocês gostam de saber notícias do WhatsApp, se vocês gostam de conteúdos do WhatsApp, né, seja mod ou não, deixa o likezão aí e também te inscreve aqui no canal e agora sim, simbora, descobri que o WhatsApp novo é esse que o povo tá querendo criar Tô então aqui na página, ó, nessa matéria do TudoCelular, tá, foi o TudoCelular que postou, mas também tiveram outras várias fontes que postaram informações então sobre esse WhatsApp que o governo quer desenvolver, né, um WhatsApp nacional E aí, vamos ler aqui a matéria direitinho, ó Após a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial indicar que deve lançar uma licitação para contratar um novo mensageiro para substituir o WhatsApp O presidente Ricardo Capelli deu mais detalhes sobre a iniciativa, então o que indicava, né, o que tava todo mundo achando era que esse mensageiro substituiria o WhatsApp Lembrando que nada que eu falar nesse vídeo aqui é fato ou não é, porque vocês sabem que é uma loucura essas coisas de... O que o governo fala? Uma hora eles falam uma coisa, outra hora eles falam outra, uma hora eles estão falando mentira, outra hora eles estão falando verdade Então não levem isso como certeza absoluta de que é tudo verdade, né, enfim Então o que as pessoas estavam achando por essas notícias que estão rolando no TikTok, no Instagram É que esse WhatsApp que o governo vai criar iria substituir o WhatsApp que a gente tá acostumado a utilizar Porém, esse presidente aqui, Ricardo Capelli, deu mais detalhes sobre a iniciativa e aí ele falou, ó, pra Veja, pra Revista Veja Ele disse que a nova plataforma é parecida com o WhatsApp, esse convencional que a gente já tá acostumado Mas o serviço será inicialmente restrito aos servidores da agência Então, inicialmente, nesse primeiro momento, ele falou que ficariam somente pros servidores da agência e não pra nós, né Então, podendo ser expandido posteriormente para outros órgãos federais Além disso, Capelli revelou que já recebeu mais de 10 empresas brasileiras interessadas em desenvolver a plataforma corporativa para trocas de mensagens E aí ele falou, não é paranoia nossa, não é teoria da conspiração, pois já houve diversos casos de quebra de sigilo de mensagens Ele se refere ao WhatsApp que a gente está acostumado, né, que já teve quebra de sigilo em relação a esse WhatsApp que a gente usa ali, né Que é o mesmo que eles usam no momento Capelli também salientou que o novo WhatsApp nacional não deve substituir o mensageiro da meta no dia a dia do brasileiro Uma vez que a plataforma será centrada apenas no governo, então só o pessoal do governo poderá usar Inicialmente, tá gente, pode ser que, que nem eu falei antes, pode ser que depois eles se mudem tudo de ideia Todo mundo tenha que usar esse WhatsApp nacional A gente não tem nada aqui confirmado, né, que é verdade ou que não é Isso porque policiais federais e até funcionários da Agência Brasileira de Inteligência ainda trocam mensagens e informações relevantes por meio de plataforma de outros países Algo que é considerado arriscado Por isso, Capelli diz que esse novo aplicativo do governo deve garantir a soberania nacional do Brasil Entregando uma troca de informações segura E aí também diz que, por enquanto, eles não sabem os custos para a criação do novo mensageiro E nem datas, enfim, de quando que isso vai de fato rolar E aí, o que vocês acham? Vocês acham que, de fato, né, esse WhatsApp vai ficar aí somente para os órgãos federais, para o governo Ou, quem sabe, posteriormente, vá também ser o WhatsApp nacional que todo mundo vai ter que usar O que vocês acham? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre isso E não esquece de deixar o likezão aqui nesse vídeo também, que eu fico muito feliz com o like de vocês E aí, através do like, eu entendo que vocês gostam desse tipo de conteúdo E eu trago mais notícias sobre o WhatsApp aqui no canal Então, deixa o like aí, tá? Te inscreve aqui também, se você ainda não for inscrito ou inscrita, que eu vou ficar muito, muito feliz Um mega beijo e tchau!